E aí pessoal, beleza? Com certeza você já ouviu falar em nepotismo, né? Quando os políticos acabam colocando seus parentes para poder trabalhar nos órgãos públicos, onde eles têm algum tipo de influência. Aqui em Paropebas o Ministério Público é bastante atuante e recentemente o órgão fez uma recomendação especial para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores e para a autarquia que cuida da água e do esgoto aqui do município Saep. E nessa recomendação o Ministério Público pede a exoneração desses servidores que são parentes de agentes políticos, de vereadores, de secretários, do prefeito. A recomendação que foi entregue via documento oficial para os representantes desses órgãos públicos é para que os agentes políticos deixem de contratar os seus parentes para os cargos da Prefeitura. A recomendação foi entregue via documento oficial para os representantes desses órgãos públicos. Quem assinou foram os promotores de justiça, Fabiano Oliveira Gomes Fernandes e Adonis Tenório Cavalcante. O Ministério Público pediu a exoneração até o final desse mês, agora de setembro, de todos os ocupantes de cargos comissionados ou de funções gratificadas, que sejam parentes até terceiro grau de agentes políticos. O documento também recomenda que os gestores devem se abster de realizar novas nomeações e também contratação de empresas que possam ser caracterizadas como nepotismo ou que se apresentem em conflito com a vedação constitucional. Parabéns aí ao Ministério Público pela iniciativa. É bom poder contar com o olhar de vocês, com o cuidado de vocês. A população com certeza agradece.